Fala galera, o que que fala sou eu, Luan, com mais um videozinho aqui pra vocês de Motos Brasil galera, isso mesmo galera, tô com Motos Brasil aqui, simbora Tô com a CB300 aqui, eu tô com a Bish, que é a primeira do jogo, a Pop, que é a segunda Tem a 125, que eu não comprei ainda, que eu não quero, aí vem a 160, aí eu tô na 160, aí depois da 160, aí depois da 160, vem, é, como é, esqueci o nome daquela moto, se eu lembrar eu falo pra vocês, eu já tô com a XJ também, eu vou terminar de encher o tank aqui, é 60 centavos agora, vamos trabalhar, que pobre, 60 centavos Eita bicho da velha, bora ver o corte dessa moto aqui Simbora trabalha A moto com mais, mais grau, grau dela Eita bicho da velha Simbora, depois o Raptor, ela já tá coca e branca, tá feio Oxi, já, bem pertinho Olha o carro batido aí Vou tentar dar uma força pra ele aqui Cadê aí bicho Vai Epinga, peraí Tem uma bichinha E aí E aí E aí E aí . . . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar as motos para vocês, galera. Voltei aqui, galera. Deixa eu botar tudo de novo aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Obrigado.